No dia 18 de maio, nós temos o dia da luta antimanicomial. Essa é uma luta que acontece desde a década de 80, 90 em nosso país e no mundo, por conta das internações que muitas vezes eram realmente muito violentas e as pessoas entravam em situações de sofrimento psíquico. Como nós tivemos aqui no Brasil, o Hospital de Barbacena, o Juquiri, onde eles, infelizmente, acabavam virando um depósito de pessoas e essas pessoas não recebiam os cuidados adequados. Hoje, o nosso país tem uma política pública de saúde mental muito diferente. Nós já não temos mais essas internações de longo prazo, nós entendemos a saúde mental de outra maneira. Mas essa data é importante para a gente lembrar disso tudo que já houve em nossa história e olhar para a saúde mental e para os cuidados de uma outra forma. A nossa luta atual é para que essas pessoas sejam cada vez mais integradas à sociedade e não afastadas. As pessoas que têm questões de saúde mental podem e devem ter uma vida junto com nós, aqui na sociedade, trabalhando, se relacionando e sendo cuidadas pelas nossas redes de saúde.